Vamos parar aqui que tem a maior galera no parque, nós vai terminar machucando alguém E machucar é o osso, né mano? Só se for o próprio amigo De primeira De primeira De primeira Ah, eu queria meia pirueta, puxar aqui no barão Aregou Aregou Coloca o Silvio na tela aí, por favor Desistiu? Não, vai mortal, se você não fizer o mortal, pode parar Vamos lá, de primeira, hein? Vai segurando Segunda Agora vai ser o imortal, hein? Vamos ver Ai meu Deus, aí fudeu, já não? Consegui, então like pra mim porque foi de primeira, com medo ou não, ó É nóis meus camaradas Falou que vai mandar agora Tomei a volta Vou sair no mortal, hein rapaziada Agora, põe no replay, ele quase quebrando a perna aqui Por favor, Paulinho, edita essa parte pra mim, vai Ó, saiu também Ai meu Deus, oh, olha Eu cuorei cara Ai? Ai sim, cara, nós é hardcore no bagulho, nós trollos amigos, tá ligado? Pra parar com essa brincadeira Não, dá uma força pra nós, vamos fazer uma apresentação, vamos agora Ah, tô protegido Agora vai ter uma apresentação no all, tá ligado? Eu vou lá só olhar só Voadora nele, nível high Ai, cuzão do caralho Errou! Me fez amarelar Vamos parar que já tem maior galera no parque Nós já terminamos machucando alguém E machucar osso, né mano? Só se for o próprio amigo Trolei, como que ele sai agora? Não sai, não dá pra sair Só soltar ele, ó Então deixa Pior que assim não sai mesmo não Tenta sair aí, Paulinho Conseguiu, miserável Vamos lá, trampo o all agora Vê lá a apresentação Os caras se preparando aqui, os jump pro, tá ligado? Os famosos Mano Os mano da pirueta, entendeu? Agora vai mostrar como é que faz pra vocês Paulinho, já vem aqui também Já emparta isso Porra, meio de comer Ah, da hora Tá mais pesadinho É a hora de jogar mais Vou parar de gravar aqui, Paulinho Se eu conseguir Se eu conseguir, vai ficar gravando mesmo Não, tô bom pra câmera E agora? Paulinho, jumper Vai subir? Agora pra vocês aqui Vai rolar uma festinha E os jumper pros Junto com o Paulinho, jumper Vai fazer uma apresentação Cortesia pros Convidados da festa A gente tem um indivíduo Qual a apresentação de campeão A gente tem um barco A gente tem interesse em ter Os homens pra cá A gente tem um barco Esse aí foi o Mano Du Fazendo sua performance De trampo wall, tá ligado? E agora, olha lá Vai well? Agora é well Segura Wow 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 O que é isso? 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 Ô, faz de novo, eu mosquei. Tava assim e fiquei assim olhando e falei caralho. Olha aí pra garoto, eita porra! Eita Giovanna! Tá Dom, vou mostrar aqui como faz. Aprendam aí o que é trampo alto. Não! 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 E agora meus camaradas, pra vocês Mortal de costas Vai segurando E agora vamos fazer o seguinte Três tentativas de cada Vamos ver quem dá mais mortal de costas Vamos lá, pode começar Agora, agora, agora Agora eu vou mostrar como é que faz Eu fiz quantos? Esse era o desafio? Era, fiz bostas Então esse aqui, pra você que sonha em fazer Esse aqui, ó Pega Nossa Pra você que sonha em fazer esse salto aqui, segura Que salto super inchado, tio Faz quando acordo isso aí Fica a dica Uh, na hora do gol Cara, é o bichão mesmo Explica, e se você der um like Não precisa explicar não É só alegria, meu camarada Tamo junto aí, rapaziada Não quer Tudo que é bom, acaba, vamos guardar o brinquedinho O louco, mano O louco, mano, machucou, bro Mentira Não acredito, mano O que aconteceu aí? Para de gravar O que aconteceu, mano? O que aconteceu, Dom? Meu Deus